Fala pessoal, bom dia! Tudo certo por aí ou não? Vou trabalhar um pouco hoje Os dias já que eu só tô filmando, né? Hoje eu vou pegar Semeando mix Tá chegando equipamento novo aí Vamos carregar o mix Tá ficando o mix Vou carregar a semente ali também O Fernandinho tá na colheitadeira, né? Ele vai me ajudar a carregar ali só o mix Pra poder ficar engatado pra luz bag E vamos partir pra fazenda Agora, por vez Pessoal, estou chegando aqui já no centro de distribuição MDO Agro, na verada da 376, estão asfaltando aqui agora, vai ficar uma marginal zona bem grande. Quem estiver vindo de Maringá ou voltando de Paranavaí para cá também, passa em frente o centro, tá? Acabou de chegar uma carga monstra aí para nós, 20 mil litros de EPB, o extrato pirolenhoso mais famoso do Brasil. E vamos pegar o restinho do mix da Hikes também, que está guardado aqui no centro. O jornalinho está aí, ó. Acho que eu vou... esse caminhão não vai parar ali na subida. O maneco dele não segura. Olha o Ferdininho lindo aí, ó. Vou abrir ali, pessoal. Depois eu mostro para vocês. Pessoal, chegou mais 25 mil litros, tá? Na verdade, 22 mil litros, né? Tá aqui, ó. E aqueles galões estão lá, aqueles ali estão cheios também. E tem já envasado também, tá? Então vamos levar o restante do mix para a gente poder já plantar já. Tá chegando equipamento novo aí. E aí, ó. 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 Tá carregado, só 6 bags Sobrou do mix, tá? Então é o RX 210 E agora a gente vai lá pra fazenda O Fernandinho vai sair aí na frente Eu vou indo devagarzinho atrás Já já a semeadeira tá chegando aí também Ih, rapaz Deixa eu ver se eu não perdi a chave Pessoal, já tô a caminho da fazenda Já Não caiu nenhum bag de mix ainda Então tá bom Nenhum tá amarrado, mas ele casa bem Sabe, ele assenta Fica quadrado o fundo dele Não mexe de jeito nenhum Só que eu também não tô correndo, né, pessoal? Tô a 30 por hora Chegar lá, vamos ajeitar Já já vem chegando o bichão aí Pra nós encher de semente E cobrir a última área de mix, né? Pessoal, é a última área que falta Pra fazer a cobertura de mix, né? Que atrasou um pouco devido a colheita do milho, né? O milho não chega, não chega na umidade Então a gente tá meio que forçando um verão ali Pra poder colher esse milho E já implantar o mix Então a previsão de chuva é muito boa pra semana que vem Então se a gente conseguir tirar todo o mix Todo o milho, né? Antes da chuva Chover bem E a gente não conseguir implantar o mix todo Antes da chuva Não tem problema Porque dá pra continuar depois Só que tá marcando uma semana de chuva, né? Então vai ficar aquele Clima meio Chove no mole aí Durante uma semana Ou pode chover todo dia Ainda bem que eu tenho vídeo aí gravado Pra vocês aí Quando vocês assistirem esse vídeo aqui Já passou a chuva Já estamos fazendo outra coisa Provavelmente já vão estar quase mexendo lá na parte da mandioca Por isso que eu gravo vídeos pra frente, tá pessoal? Porque pode acontecer isso Uma semana inteira de chuva E aí não tem o que fazer, né? Pra você vir patinar no barro aqui E é isso aí Tem muito o que fazer Mas vamos chegando pra lá Pessoal, cheguei na fazenda E agora a gente vai achar um lugar Pra gente parar esse caminhão aqui O Fernando tá colhendo, né? Tava procurando os lugares mais secos Por isso que tá cheio de corte, assim Pra gente não perder muito na umidade, né? O milhinho tá rendendo, tá? Tá dando mais que sem saco É que tá perdendo muito na umidade lá E eles estão descontando Eu acho que do jeito que tá descontando Ainda deu mais de 115, saco Por alqueire, né? Não é por hectare, não Eu achei que dava até menos, né? Se não tivesse descontando com a umidade Ia dar uns 130, 140 Vai dar bom E tá deixando bastante falhada, né? Que é o importante que a gente precisa O problema agora é que a gente vai ter que fazer Você tem que fazer um microfosato antes do mix Porque tem muito mato no meio, nas faixas Onde o milho não cresceu, né? Não fechou Se você plantar o mix no sujo, assim Vai dar competição no mix E depois essas plantas Vai ficar aí no meio também, né? Até o mix crescer e fechar Então a gente tem que dar um atraso nelas O problema também é o outro É que tá folhendo com a plataforma de soja Aí tá cortando, sabe? Então já é ruim pra você aplicar o microfosato Porque às vezes não tem área foliar Então uma ou outra vai ficar Mas é o que dá pra fazer Dessebrante a gente não tem disponível Que seria o melhor a fazer E outra que também tem o efeito guarda-chuva Da palhada do milho também Que tá em cima do mato Então uma ou outra pode ficar coberta pelo mato E também não pegar Tá? Então tem tudo isso daí Tô chegando ali Tá um montão de bosta aí Vamos ver se não caiu nenhum bag Pro meio do caminho Esse fica bem calçadinho assim, né? Assenta bem a semente Olha o poeirão Pessoal, a gente vai começar daqui, tá? Então eu vou falar pro Fernando pegar Hoje ele já limpar esse pedaço aqui E subir colhendo aqui, tá? Pra poder... A gente poder iniciar por aqui mesmo Mesmo que eu plante hoje o mix Eu ainda consigo fazer o glifosato por cima Até o mix nascer, tá? Então eu posso esperar e fazer lá pra... A previsão de chuva é pra domingo, né? Hoje é quinta Eu posso fazer no sábado, bem cedinho, né? Pra dar o dia inteiro de sol em cima Que a gente precisa pelo menos Eu vou plantando umas 3, 4, 5 horas aí de sol Né? De luz Pra que a planta absorva Enquanto isso o matinho também vai saindo Debaixo da palhada e tudo O vento mexe, né? Então eu posso ir plantando normal Até domingo E no sábado ele vem e faz a dessecação por cima, tá? Só não pode dessecar com a chuva já na cara do gol, tá? Que aí vai bater e vai lavar e vai perder, tá? E aí tá com previsão de uma semana de chuva, né? Esse que é o negócio Se fosse só um dia também Mas tá ficando bom, ó Aqui é um terreno plano, bom de plantar Então a gente vai testar a semeadeira por aqui hoje Ajeitar ela, regular E aí o Fernando vai colhendo E a gente vem semeando atrás, tá? Provavelmente já vou instruir o Juninho Pra ele ir semeando, né? E a hora que o Fernandinho tiver que passar o veneno Eu vou colher, né? Mas hoje e amanhã Provavelmente eu que faço a semeação aí Depois o restante ele se vira Vamos Já abrir os patrolios aqui Pessoal, tá prontinho aí Já tá adiantado, né? Já deixa pronto A hora que chegar é só pegar Eu vou descer de a pé Lá embaixo Buscar o T Se ele chegar lá E a chave não estiver lá E eu tô lascado Aí pessoal As arvorinhas de De mogno Essas aqui são as mais novinhas As mais velhas Tá ali na frente Milhão Caminhadinha boa, tá? Dá uns Um quilômetro mais ou menos De lá Dando tava o caminhão Esse carreador da fazenda aqui Dá três quilômetros Lá da cabeceira Até Lá na mangueira Lá embaixo Fez umas podas aqui Pra as árvores crescerem Tirou os garbos mais baixos Aqui um dia já tem que roçar de novo Até ele não fechar Aquele ali já fechou Já Agora O mato cresce bem pouquinho ali Já não tem quase luz Dá pra ver certinho Onde tem faixa de luz que entra O mato tá Onde tá sombra Fica só a planta rasteira mesmo Esse aqui já tá com quase Tá indo Tá caminhando pro quinto ano Tá no quarto ano Aí com dez Corta algumas E deixa as outras engrossar Com dez anos Tem umas da beirada Pega mais luz Tá bem grossa já Aí maquinosa BM também tá aqui A gente tava gradeando lá Mas eu parei Tá muito seca a terra A plataforma de milho tá ali em cima também E continuamos nossa caminhada Ai 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 Vamos desengatar o rolo Se a chave estiver aqui Já vcala Vamos lá Weis Ó, fizeram uma faixinha aqui Ó, fizeram uma faixinha aqui Ó, fizeram uma faixinha aqui Ó, tá desconectado as mangueiras Só tá de levantar Por isso que não tá baixando o rolo ali Tá bom Ó, tá desconectado as mangueiras Pessoal, vou aproveitar que eles não chegam ainda Já desengatei E vou bater uma água nesse vidro Tá uma mundiço Poeira, né? Mas é só no vidro Rapidinho Vou fechar aqui, senão entra água no módulo ali Não vou nem desligar Ah, gançayado Ah, moia no celular fica bom então, né? Tem meio um esguichinho pra trás, ó Eu falo que essas coisas de ficar filmando Uma hora vai me dar um prejuízo Já deu, né? Vários Pessoal, lá veio o vidro e ficou pior que que tava A paleta tá muito ruim E aí eu liguei uma vez Só vi que ela não limpou Já nem liguei mais, ó Tem que trocar as duas paletas Da frente e de trás Que é o original ainda E se você ligar vai riscar o parabriso Tá muito ruim demais Só lembra a hora que tem que usar, né? O dia que chove Dificilmente trabalho o dia que chove Já mandei uma mensagem pro Fernandinho Pra ele lembrar Porque o Fernandinho lembra Eu não lembro de nada Esqueço tudo O pessoal já tá chegando aí Com a semeadeira E eu já tô chegando com o trator de novo Lá em cima Vamos descarregar ela Engatar Regular Abacecer E ver se a gente inicia já o plantio aí Eu já tava dias já Sem operar esse trator aqui, né? E a hora que a gente se monta de novo nele Você lembra como que o trator é gostoso, cara De trabalhar com ele, né? Sem brincadeira mesmo Eu trabalhei uns dias com o TL, né? E o TL não é a mesma categoria, né? Pessoal Não tô comparando, mas É ruimzinho, né? Porque a hora que você monta num trator Nesse daqui Aí você fala Nossa, tô num trator mesmo, né? De verdade Forte, né? Você sente Um motor seis cilindros Você fala Não, tô numa Uma máquina Mas eu tinha esquecido Porque a última vez que eu trabalhei com ele Acho que foi Sei lá Que dia que foi Nem lembro Deve tá aí pro canal Aí pra trás Aí Quem quiser saber o dia que eu trabalhei com ele Deve tá aí pra trás Mas eu não lembro Eu não sei se foi no plantio Acho que deve ter sido o plantio do milho aqui Pois eu não peguei mais ele pra trabalhar Eu acho Acho que não Olha como é que tá sujo pra brisa Não dá nem pra ver a máquina do meu BM ali Pessoal Liguei o GPS já Dá o Tópico aqui Pra ele já ir atualizando Procurando sinal Até a gente engatar Ele já chegou numa precisão ali Vamos falar assim Mais ou menos, né? Porque não tá com sinal pago Não, esse aqui tá com sinal pago Na verdade Esse Na verdade acho que já venceu, hein? Sei lá Também não lembro mais Não sei se venceu no Acho que venceu em março, né? A gente não tava usando ele Tava usando o S, né? O S é que tava usando pra Pra plantio do milho, né? Eu acho que esse desse aqui venceu em Ou vai vencer no plantio da soja Sei lá Mas depois a gente vê Que se aparecer o Omnistar Aqui e tudo Deixa eu ligar a antena aqui Ó, que tá desligada Aí ele vai procurar o sinalzinho agora Vai vagabundo Ó, pessoal, esse aqui que é CVT, ó Acelera e anda Parou Não tá em marcha nenhuma, tá? Esse cara fica confundindo CVT Com Quase CVT Ó, o Fernandinho vem chegando Lá em cima O caminhão O caminhão deve tá atrás dele já Ó, já achou ali já Eu acho que não tá, ó Porque senão ele já tinha aparecido O Omnistar aqui, ó Acho que venceu já O Fernandinho deve saber O Fernandinho sabe mais do que eu, gente Já Viu? Com essas viagens minhas pra lá e pra cá Eu acabo esquecendo de tudo Então, pessoal Eu tava falando do GPS ali, ó Tá vendo? Já esqueci de novo Quantas vezes eu falei esqueci nesse vídeo já? É... A gente vai tentar plantar com ele no GPS, né? Mesmo que fique com espaçamento Se não tiver com sinal opaco Que eu não lembro Que eu falei pra vocês Ainda fica melhor do que a gente tentar plantar no olho Porque ela tá sem marcador de linha Essa semeadeira, tá? Então a gente vai utilizar o GPS Vai ficar meio tortinho Mas é só mix mesmo de cobertura Não tem problema Porque não vai colher, não Então... Mas mesmo assim ainda fica melhor Do que a gente tentar plantar só no olho, tá? Aí, pessoal Chegou a bichona Semeadeira da KF Esse cara fala que traz Traz mesmo, hein? Aí, ó Plante com segurança e colha resultados Essa semeadeira aí, pessoal É uma semeadeira de... De... De demonstração, tá? Então, assim, eles fazem Várias demonstrações com ela Pela região aí Trouxeram pra gente Pra demonstrar Porque a gente tem intenção de comprar E vai ficando por aqui o vídeo, tá? Quer assistir a semeadeira plantando? É no próximo Vocês acham que ia ser nesse, né? Então, até o próximo vídeo aí Amanhã tem mais Mas... Obrigado.